Hoje é que der noz e buca, noz é o que mata a nossa sede O esqui pra noz é água, nó leva a vida de chique Pega o nosso cruz anota, meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o doz, escrito em discurso Só tem fome de lascar, falou da melhor imagem Quando nó passar de trem, fez o olho e bato Vocês que falam de mim, gravam até em mim e escutam Pode falar o que for que eu limpo, pra porra limpo Tá fluindo, então deixa jovem de ir Tá tranquilo, tudo na vida é passageiro Já vivi dia de luta, chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão, muito lança e cheirinha Tá fluindo, então deixa jovem de ir Tá tranquilo, tudo na vida é passageiro Já vivi dia de luta, chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão, muito lança e cheirinha Bota tudo lá dentro, maltrata minha anxota Tira bota na boca, vai filha da puta soca Bota tudo lá dentro, maltrata minha anxota Tira bota na boca, vai filha da puta soca Soca, 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 vai filha da puta soca Soca, 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 vai filha da puta soca Bate na minha bunda, puxa o meu cabelo Mete com força, piroca, deixa eu gozar primeiro Vou descendo na pica, rebola xerequinha Vem fuder e não me instiga, sou fã da putarinha Bota na bucetinha, bota na minha boquinha Um sexo fora do normal, na onda da balinha Bota na bucetinha, bota na minha boquinha Um sexo fora do normal, na onda da balinha Hoje é que dê noz e bucã, noz é o que mata a nossa sede O esqui pra noz é água, nó leva a vida de cheio Mengão lançou blusa nova, meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o doze, escrito MC Pozo Só perfume dos mais caros, só o das melhor irmã Quando nó passar de trem, invejoso, olha o bap Vocês que falam de mim, grava bem e me escuta Pode falar o que for que eu limpo, pra porra limpo Tá fluindo, então deixa chuvidinho Tá tranquilo, tudo na vida é passageiro Já vivi dia de luta, chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão, muito lança e xéria Tá fluindo, então deixa chuvidinho Tá tranquilo, tudo na vida é passageiro Já vivi dia de luta, chegou o dia de festa Hoje é chuva de balão, muito lança e xéria Bota tudo lá dentro, maltrata Me anxota, tira, bota na boca Vai filha da puta, soca Bota tudo lá dentro, maltrata Me anxota, tira, bota na boca Vai filha da puta, soca, 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 soca Vai filha da puta, soca, soca, soca Vai filha da puta, soca Vai bater na minha bunda, puxar o meu cabelo Mete com força a piroca, deixa eu gozar primeiro Vou descendo na pica, rebola a xerequinha Vem fuder e não me instiga, sou fã da putaria Bota na bucetinha, bota na minha boquinha Um sexo fora do normal, na onda da balinha Bota na bucetinha, bota na minha boquinha Um sexo fora do normal, na onda da balinha Bota na buceta, bota na buceta, bota na me instiga Bota na buceta, bota na buceta, bota na buceta Tchau, tchau